Fala pessoal do Bola na Área, olha quem for participar da quinta meia maratona internacional de Belo Horizonte tem até as nove da noite deste sábado para retirar o kit de corrida aqui na loja Centauro, no segundo piso do Shopping Boulevard. Até agora, mais de duas mil pessoas já compareceram. Jéssica, o que tem que trazer para retirar o kit? Comprovante de inscrição e documento com foto. Só isso? Só isso. Tá certo. Lembrando que essa é a única meia maratona com um trajeto passando por dentro de um zoológico. A corrida acontece neste domingo a partir das 7h20 da manhã com transmissão exclusiva da TV Alterosa. É com vocês.